AAAAAAH! HUH! BRA-LA-LAI! Eyyy! GO AAAAAA! UUUUUUUUUUUU! A gente tem olaume daanhita! HAHAHAHAha. OK! AH, 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 AH! AAAU! AH, 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 AH! what the f****? esse é o Egid isso é um futebol esse é um futebol de tiktok o que é? 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 o que é só que é? o que é? o när né? o que é berenha ambrog indik o que é bro? Cora? Dicrona-cora, mano! Ayo, mano! Ayo, mano! Ayo, mano! Ayo, mano! Ayo, mano! Ayo, mano! ändig ńsk Macamul mon Menyeme Ni ayam Ni po pleasant e Ah! Tentou ir a cincirsi, ano não é merana. Apa dicas? Não, não é o problema, Sasa Pro? Ele, olha a cara. Não, olha a cara. Não, olha. Não, olha a cara. Sala, não há? Ah, não há? Ah, não há? Ah, não há? É, não há? Não há de um domínio. Não há? É, não há? É, não há? Ah! 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 Ah, bom! Ah, ios também, não é que é isso, não é? Não! Ei, ei, ei! Ei, ei! Tinha em meio. Não! Não, não é que eu não me engano. Não, não é que eu não me engano. Tinha em meio que eu não me engano. Pertama, tia, tia! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Inscreva-se garantir Seu grup quewill precisar Tem que é confis expected Seu grup que não se fazer E?.. tudo bem dessa mas então como esse mal pelas leg reflexionais vc 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 r vc 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 Eu não sei, não sei, não sei. Tete, tete, tete! Tete, tete, tete! Tete, tete, tete! 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 Tete, tete! Tete, tete! Tete, 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 tete! Tete, 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 tete! Tete, tete, tete! Tete, 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 tete! Tete, 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 tete!